7 horas e 51 minutos, o Paraná confirmou mais 11 mortes por dengue e mais de 11.400 novos casos da doença. O Estado enfrenta uma epidemia de dengue e o número de casos cresce semana a semana, Manu. É isso, escola. A melhor maneira de evitar a doença, nós já sabemos, é o combate ao mosquito transmissor. Só que lá no oeste do Estado, o pátio do Detran, olha só, é ponto de criadouro do mosquito. O seu Simão faz a parte dele. Nós aqui como vizinhos, a gente cuida do quintal, cuida da nossa área aqui, tá todo bonitinho, mas a 100 metros daqui tá esse abandono total, né? Eu acho que isso é um descaso. É que 100 metros de onde ele mora fica o pátio do Detran. Carros empilhados, lataria quebrada, vidro estilhaçado e lixo jogado no chão. Dentro dos carros, acúmulo de água, lugar propício para ser criadouro da dengue. Tem óleo, tem água, tem sujeira, tem rato, animal peçonhento, aranha. Hoje são cerca de 900 veículos que estão aqui no pátio do Detran de Cascavel. De acordo com o chefe dessa regional, existem algumas estratégias que são usadas para tentar evitar o acúmulo de água. Uma delas, por exemplo, é um funcionário que diariamente faz uma limpeza no local para tentar eliminar qualquer foco do mosquito. O problema pode estar com os dias contados. Existe um projeto em andamento para terceirizar esse trabalho de armazenamento dos veículos. Com certeza, irá propiciar, sim, maior segurança para os veículos, mas também para que seja evitado possíveis focos de dengue.